Temos notícias urgentes e assustadoras. Um incidente verdadeiramente assustador ocorreu em Jerusalém, causando um arrepio na espinha de cristãos de todos os lugares. E aqui vai o melhor. Em meio à atual disputa pela reforma judicial em Israel, uma parceria inesperada entre Rússia, Irã, Turquia e outros estados está se formando contra a nação israelense. Mas você sabia que o passado de Jerusalém esconde mistérios que os ateus recentemente perceberam? Bom, vamos mergulhar no vídeo para explorarmos as descobertas de ateus em Jerusalém, incluindo o intrigante tanque de Siloé. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro, muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10, e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Primeiro vamos saber mais sobre o famoso tanque de Siloé. O tanque de Siloé é mencionado uma vez no Velho Testamento e duas vezes no Novo Testamento, em João capítulo 9, versos 7 e 11. João 9, de 1 a 12, narra um evento importante nessa região, em que Jesus miraculosamente cura um homem cego, demonstrando sua autoridade divina. O objetivo é duplo. Primeiro, convencer de que Jesus é Deus e tem poder de curar. Segundo, desfazer a ideia de que a doença só pode ser resultado do pecado pessoal. Significado histórico. No período do segundo templo, o tanque de Siloé era muito importante no subúrbio israelense de Acre, também conhecido como Cidade Baixa. Ali é o ponto mais baixo da Jerusalém histórica, localizado a cerca de 625 metros acima do nível do mar. Se quisesse ir dali para o Monte do Templo, você teria que escalar aproximadamente 115 metros morro acima, cobrindo a distância de cerca de 634 metros. O Talmud de Jerusalém conta que os peregrinos iniciavam sua jornada anual para Jerusalém a partir do tanque de Siloé. Eles caminhavam até o Monte do Templo para fazer ofertas no átrio do Templo. Este não era um tanque qualquer. Peregrinos o utilizavam para a limpeza ritual antes de se dirigir ao templo. Imagine-o como um pit-stop espiritual antes de chegar ao local sagrado. Agora vamos falar de Ezequias. Ele está por trás do tanque de Siloé. Foi ele que o construiu durante seu reinado para manter os inimigos distante da fonte de água. O tanque era sabiamente alimentado através de um túnel de Siloé, substituindo um antigo túnel cananita, que era vulnerável a ataques. Ezequias se colocou em ação quando o rei assírio Senaqueribe se aproximou. A velha nascente do rio Gion estava selada e o túnel de Siloé foi inaugurado. Você pode encontrar essa história no segundo livro das crônicas capítulo 32, versículos 2 a 4. Naqueles tempos, o tanque de Siloé tinha um apelido. Tanque de baixo, como está em Isaías 22, 9. Também havia um tanque de cima, alimentado pelo antigo túnel cananita, segundo o reis 18, 17. Isaías 7, 3. Continuando para o período do segundo templo, o tanque foi restaurado em algum tempo próximo ao reino de Alexandre Janel, entre 103 e 76 anos antes de Cristo. Mesmo durante a época de Jesus, o lugar existia. No Evangelho de João, há essa história em que Jesus envia um cego para lá, para um milagre. O tanque era mais do que uma piscina. Ele provavelmente servia como um local de reunião para peregrinos religiosos. Algumas pessoas pensam que ele poderia ser usado para banhos rituais, mas isso é imenso comparado a um mikvah, o banho judaico de purificação. Avançamos para 70 d.C., após a Primeira Guerra Judaico-Romana, e o destino do tanque foi por água abaixo. Os romanos o destruíram, e com o passar do tempo, a chuva trouxe sedimentos dos morros, cobrindo o tanque por completo. No final do período romano e do bizantino, as coisas ficaram interessantes. Havia um conto de um santuário das quatro ninfas construído por Adriano, cerca de 135 anos depois de Cristo. Mesmo que provavelmente não seja no local exato do tanque de Siloé, ele preparou terreno para a reconstrução bizantina. No século V, a imperatriz Hélia Eudóxia esteve por trás da construção de outro tanque próximo ao túnel de Ezequias. Mas esse era diferente tanque de Siloé do segundo templo. A confusão foi real, até que a verdade foi descoberta. Escavações à procura do tanque de Siloé. Então esse lugar, escondido na antiga Jerusalém de Davi, ficou cercado de mistério por quase dois mil anos. Mas adivinhe? Arqueólogos agora estão trabalhando no caso, prontos para revelar seus segredos para o mundo, em breve. O tanque de Siloé, criado com esperteza para o sistema de água de Jerusalém cerca de 2.700 anos atrás, no século VII a.C., está passando por uma séria investigação arqueológica. Esse reservatório, alimentado pelas águas vitalizadoras da nascente do Geom, tornou-se uma fonte crucial de água. O sistema genial de água incluía tubos subterrâneos que guiavam a preciosa água, eventualmente formando essa piscina serena. E aqui está a parte legal. Tanto judeus como cristãos estão super empolgados com essa revelação, porque reconhecem sua imensa importância. No século V d.C., a mando da Imperatriz Eudóxia, uma igreja foi construída para celebrar os milagres do Novo Testamento. Dizem que essa igreja foi feita em volta do tanque de Siloé. Os cristãos amavam essa capela, mas o local exato do primeiro tanque de Jesus permanece um mistério. Isto é, até precisarem consertar os canos da cidade de Davi. Descoberta do tanque de Siloé Algo realmente extraordinário aconteceu quando os arqueólogos Rony Reich e Eli Shukran depararam com uma descoberta notável. Dois degraus antigos, um vislumbre de uma era distante. Continuando a exploração, foi revelado um tanque antigo que transbordou vida nos tempos de Jesus. Essa obra-prima em forma de trapézio, medindo enormes 68 metros com extremidades angulosas, dava para o Vale do Trapézio um refúgio espiritual que ia além de apenas saciar a sede física. Durante a escavação, arqueólogos identificaram as ruínas do tanque de Siloé, um lugar onde, segundo a Bíblia, Jesus realizou uma cura milagrosa de um homem cego. Essa descoberta reforça a conexão entre os atos de Jesus e os antigos rituais judaicos, ressaltando sua interligação. Os arqueólogos escavaram com cuidado o tanque ainda com água, localizado ao lado do atual bairro árabe de Siloé. Ele serviu aos judeus como um local de imersões rituais por cerca de 120 anos, até o ano 70, quando os romanos destruíram o templo judeu. Muitos atos de Jesus se alinham aos costumes judeus, como no milagre do homem cego. Como diz a Bíblia, o homem estava indo fazer a imersão ritual no tanque de Siloé para entrar no átrio do templo, e Jesus escolheu aquele momento para curar sua cegueira. Esses trabalhos de escavação revelaram o tanque de 45 metros de largura e um canal que trazia a água da nascente de Siloé. Além disso, na semana passada, arqueólogos removeram uma porção do solo da estrada de pedra que leva do tanque ao templo judaico. No momento em que descobrimos isso quatro meses atrás, nós tínhamos 100% de certeza de que era o tanque de Siloé, exclamou o arqueólogo Elisio Kran, marcando uma reviravolta na descoberta de um sítio próximo associado a um dos milagres de Jesus. Hoje, nós sabemos que o tanque de Siloé está conectado ao monte do templo. Há uma estrada que conecta os dois elementos. O sistema inteiro está mais claro hoje, acrescentou Shukran, jogando mais luz sobre as conexões complexas que há entre o tanque de Siloé e epicentro espiritual do monte do templo. E mais, o acadêmico em Bíblia Stephen Pian compartilhou suas ideias, enfatizando a importância espiritual das águas do tanque de Siloé. Ele percebeu que as águas eram consideradas tão puras que elas poderiam purificar até a lepra. Explicando a escolha de Jesus de curar um cego nessas águas tão puras, Pian ressalta as restrições do templo que barravam indivíduos com certas doenças. O ponto é que as pessoas não seriam curadas apenas fisicamente, mas espiritualmente também. Essa descoberta ajuda a trazer o Evangelho vivo ao contexto da prática judaica. Ele declara. Arqueólogos da Autoridade de Antiguidades do governo israelense também desenterraram moedas da Era Bíblica, fragmentos de cerâmica e uma rolha de garrafa de pedra, fornecendo evidências concretas que ligam o local ao tanque de Siloé. A piscina revestida em pedra, com degraus em todos os lados, tem porções significativas descobertas, incluindo recantos, uma esplanada e o canal de água que lhe dá acesso. De acordo com o Novo Testamento, Jesus aplicou argila nos olhos do homem cego e mandou que ele se lavasse nas águas purificadores do tanque de Siloé, lhe concedendo a visão. O tanque, uma parada significativa para os peregrinos que faziam sua jornada três vezes ao ano para Jerusalém, servia como um local de imersão ritual e fonte de água para beber. Os judeus acampavam em volta dele. Jesus, como peregrino em Jerusalém, provavelmente frequentou a área pelo seu suprimento de água. A autoridade de Antiguidades Israelense está em contato com a igreja ortodoxa grega, que é dona na propriedade, para continuar as escavações. Acredita-se que o tanque esteja sob uma horta coberta de vegetação e grandes árvores. Os arqueólogos pretendem descobrir mais através da remoção de canos velhos que conectam a planície e o canal de água aos degraus que levam ao tanque. Aqui podemos mensurar a grandeza da cidade naqueles dias, declarou Rony Reich, um arqueólogo da Universidade de Haifa, enfatizando a grandeza monumental da cidade antiga, revelada pelas escavações do tanque de Siloé. A importância do tanque de Siloé O tanque de Siloé não é um tanque qualquer. Sua importância é profunda. Ele era um local sagrado de limpeza ritual, alinhado às tradições judaicas. Especialistas acreditam que ele foi um santuário ao estilo romano, onde se podia nadar e relaxar. Quanto mais camadas da história descobrimos, mais interrogações aparecem, provocando reflexões. A descoberta do tanque de Siloé traz diversas implicações à teologia cristã. Ela se tornou motivo de conforto para crentes verdadeiros, pois entrelaça fé e história. No cristianismo, a água significa purificação e renascimento. O tanque de Siloé acaba sendo um símbolo poderoso de batismo, contendo a essência de ritos cristãos. Além disso, a Bíblia enfatiza a justificação pela fé, e a descoberta desse tanque antigo cria uma conexão tangível entre narrativas bíblicas e as vidas dos cristãos atuais. O tanque de Siloé torna-se uma representação dramática de renascimento espiritual através do batismo, simbolizando a expurgação dos pecados e transformação dos crentes. Ele não é apenas uma relíquia histórica. Ele é um local de peregrinação e alicerce da fé cristã, e está conectado a muitas histórias da Bíblia. O milagre está nas águas desse tanque, oferecendo aos crentes verdades históricas e espirituais, através do reconhecimento de que o tanque é um componente vital de cristandade e uma inspiração para a jornada transformadora dos crentes, os conectando à sua fé histórica e raízes espirituais. Crentes encontram conforto e calma em sua fé, enquanto aqueles que não creem, chamados ateus, procuram provas sólidas que podem ver e tocar. Ambos os lados compreendem como a crença pode ser poderosa para levar as pessoas adiante, comprovando maravilhas misteriosas. O tanque de Siloé em Jerusalém é testemunho desse mistério, convidando as pessoas a explorarem como experiências espirituais podem transformar vidas. Ele também provoca reflexões sobre aceitar que há coisas além do mundo natural e que a fé influencia significantemente as vidas das pessoas. A história por trás do tanque de Siloé remonta à história da fonte sagrado do rio Gion, a fonte primária de água da antiga Jerusalém. Para proteger esse suprimento crucial de água, o rei Ezequias liderou a construção de um túnel que redirecionava a água da fonte para a parte sudoeste da cidade. Essa atitude esperta garantiu um fluxo contínuo de água, promovendo crescimento e sustentabilidade à cidade. Descoberta da Caverna Cananita Aprofundando na história de Jerusalém, deparamos com a Caverna Cananita, um achado arqueológico impressionante que revela um túnel que conecta a fonte do Gion à sua ponta sul, conhecida como Fonte de Siloé. Essa maravilha da engenharia construída na Idade do Bronze demonstra a determinação e as habilidades incríveis dos nossos ancestrais. É um testemunho de suas habilidades impressionantes na construção e nos deixa maravilhados com suas conquistas. Um momento impactante ligado ao tanque de Siloé envolve a visita de Jesus a Jerusalém, em 29 d.C. Em seus tempos, ele entrou em uma discussão importante com os fariseus. Porém, um momento decisivo ocorre quando Jesus encontrou um homem cego. Ele instruiu esse homem a se lavar no tanque de Siloé para demonstrar suas habilidades de cura. Esse momento trouxe uma reviravolta, provando o poder milagroso de cura de Jesus. Milagre de cura e engenharia antiga são maravilhas de Jerusalém. No nono capítulo do Livro de João, um ato divino acontece, marcando o início de uma jornada renovadora para o homem curado. Essa profunda transformação começou na Caverna Cananita, uma tubulação complexa de um sistema de água das plantações do Vale do Cédrum. Acadêmicos ainda discutem apaixonadamente sobre as origens da caverna, abordando sua construção durante o Grande Período Cananita. O design inteligente do túnel, caracterizado por saídas em locais estratégicos, cumpria um papel crucial na distribuição de água para fins agrícolas. É um testemunho do gerenciamento histórico de recurso hídrico, evidenciando a engenhosidade dos nossos ancestrais. E ainda, o design inovador do túnel Cananita, escavado de forma intricada na rocha sólida, reflete o nível impressionante de competência no planejamento e na construção. A construção deliberada redirecionava a água do Gion para abastecer os campos, revelando o cuidado que os antigos tinham com os recursos hídricos e sua dedicação no plantio. Mais tarde, o túnel de Ezequias foi construído para se adaptar a necessidades inconstantes, suplementando o serviço de águas. Essa evolução exemplifica a habilidade dos antigos de reagir aos desafios com soluções práticas. A caverna Cananita, que sem dúvida veio antes do túnel de Ezequias, revela conhecimento anterior de gerenciamento de água, jogando luz sobre um tempo de antes da fortificação de Jerusalém. Maiores pesquisas e escavações no túnel Cananita desenterraram cerâmica e diversos itens da Era do Bronze. Essas descobertas confirmam a extensão do túnel e sua existência durante esse período notável, oferecendo conclusões interessantes sobre o cotidiano e conquistas de uma civilização antiga. Os diferentes pontos de vista acerca dessas maravilhas históricas aumentam a curiosidade e explicam a necessidade de continuar as explorações para entendermos o rico e complexo passado de Jerusalém. O tanque bíblico de Siloé, no Evangelho de São João? O tanque de Siloé, conforme mencionado no Evangelho de São João, tem um lugar especial no coração dos crentes, despertando emoções poderosas e calorosos debates religiosos. Então, no Evangelho de João, há uma menção peculiar sobre o tanque de Siloé, em João 9, 7, onde um homem cego tem sua visão restaurada após se lavar em suas águas. Ele diz, depois passou a lama nos olhos do cego e disse, vá se lavar no tanque de Siloé, João 9, 7. O termo Siloé tem um significado profundo, enviado. Indo mais fundo nesse significado, Tyer o interpreta como transmitir, passar adiante, a água. Esse significado sugere uma representação da água ativamente jorrando, ou sendo levada para dentro do tanque, enfatizando uma essência mais física do que espiritual. Um dos aspectos notáveis do Novo Testamento são suas referências a figuras históricas e lugares históricos verdadeiros. Desde Herodes, o Grande, Mateus 2, 1, Apôncio Pilatos, Mateus 27, 2, César Augusto e Quirino, Lucas capítulo 2, versículo 1 e 2, e até o rei Agripa e Herodes Antipas, Atos 25, 23, Apocalipse 2, 13. Esses indivíduos estão ligados a acontecimentos históricos. O tanque de Siloé é um exemplo tangível de um verdadeiro local histórico, com referência no Novo Testamento. Essas referências históricas, cidades e lugares espalhados pelo texto, contribuem significantemente para a credibilidade dos evangelhos. Além disso, essa conexão entre o tanque bíblico e seu lado arqueológico traz imenso conforto aos cristãos, reforçando sua confiança na realidade de eventos milagrosos. Ela estabelece uma ligação tangível entre a fé e a precisão histórica. A descoberta do tanque de Siloé, em 2004, atiçou a curiosidade das pessoas, validando o conto bíblico. As semelhanças entre o sítio arqueológico e a narrativa bíblica oferecem provas cruciais aos cristãos, solidificando sua fé em eventos sobrenaturais que contam os livros sagrados. Entretanto, alguns céticos apresentam contra-argumentos, enfatizando que a existência do tanque não prova definitivamente os eventos sobrenaturais da Bíblia. Eles defendem o pensamento crítico, afirmando que crer na realidade do tanque não demanda aceitar cada aspecto da narrativa bíblica como verdade absoluta. Esse extenso debate encoraja a introspecção, criando um ambiente onde fé e ceticismo existem. Para cristãos devotos, o tanque de Siloé é uma prova poderosa do poder divino de Jesus. A cura do homem cego nas águas sagradas é vista como um testemunho das habilidades excepcionais de Jesus e um lembrete de suas conquistas. O tanque se transformou em um símbolo de fé, evocando uma conexão profunda com eventos bíblicos e princípios espirituais. Cura milagrosa nas águas e mistérios antigos. Quando mergulhamos na história dos tanques de Jerusalém, a atenção se volta naturalmente aos tanques de Siloé e de Betesda, que são muito importantes nas narrativas bíblicas. Essas águas, ligadas a curas milagrosas, demonstram o impacto profundo das habilidades ilimitadas de cura de Jesus. Os incidentes desses tanques onde Jesus restaurou a visão e curou a paralisia ilustram sua natureza cuidadosa tanto com o bem-estar físico como com o espiritual. Descobertas arqueológicas recentes perto de Jerusalém revelaram um palácio cativante, que se acredita ser do reino judaico bíblico. Esse local ostenta casas de pedra finamente esculpidas e artefatos, incluindo três capitéis ornamentados em pedra. Acadêmicos estão intrigados e inconfusos com a enterro intencional desses bens tão valiosos, que possivelmente datam entre os séculos IX e VII antes de Cristo. Além do mistério do túnel Canaanita, há um canal de água impressionante em Jerusalém. Construído na Idade do Bronze, ele levanta dúvidas sobre suas origens. Os campos do Vale do Cedron utilizam o túnel como sistema hídrico, demonstrando ideias de engenharia avançada e design inteligente para a distribuição de água. Os céticos estão sendo confrontados pela existência do túnel, fazendo uma conexão forte com o passado. Enquanto isso, a cidade de Davi, um símbolo da história antiga, causa controvérsia e críticas. Enquanto os céticos duvidam das narrativas bíblicas, achados posteriores confirmam a existência da cidade. Além do mais, resquícios de um palácio que dá para o Monte do Templo testemunha a grandeza dos antigos governantes de Israel. Enquanto a importância da cidade está interligada a escritos religiosos, ela é uma evidência eterna de fatos históricos. Inscrições em uma estela de pedra, provavelmente encomendada pelo rei Hath-e-Alaram, revelam um detalhe interessante. O nome gravado Isaías da Casa de Davi leva a uma conexão certeira da cidade com a genealogia do rei Davi. Com seu idioma parecido com o hebraico, essa descoberta confronta os céticos e faz com que acreditemos na legitimidade histórica do reino de Davi. De frente com as contradições, ateus se agarram a novos achados que desafiam velhas narrativas. Reconhecer a importância de investigar com cuidado as recentes descobertas, como as inscrições citando Isaías e a descendência de Davi, levanta dúvidas no ceticismo histórico. Essa evidência leva a uma reavaliação de diferentes pontos de vista, alimentando um ambiente em que dúvida e crença coexistem. A exploração de ruínas antigas e partes esquecidas da história trazem as bases da jornada de todos os humanos. Cada descoberta nos leva mais fundo nas nossas origens, aumentando nosso entendimento sobre as sociedades do passado. Como um baú de ecos de outras civilizações, a história nos convida a aceitar as complexidades e mistérios que definem nossa existência coletiva. Contradições aparecem enquanto estudamos o tanque de Siloé, a cidade de Davi e outras revelações históricas. Essa exploração causa reflexão, presenteando os crentes com confirmações. Enquanto os céticos enfrentam obstáculos, indo além de perspectivas específicas, explorar ruínas antigas nos faz reconhecer a profundidade do passado humano, permitindo um entendimento cheio de nuances, onde dúvida e convicção coexistem em harmonia. Então, o que você acha dessa descoberta assustadora em Jerusalém? Comente abaixo! Gostaríamos de saber. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.